Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo muito sério, algo que realmente tem feito com que às vezes eu me sinta com vontade de desistir, desistir do canal, desistir de continuar aqui conversando com vocês, desistir de tirar esse tempo que eu tiro todos os dias para gravar esses vídeos para vocês, postarem, porque realmente isso toma tempo. Mas o que eu queria conversar com vocês é... Eu queria a opinião de vocês. O que vocês realmente estão achando do canal? O que vocês estão achando de tudo o que tem acontecido, as coisas que eu tenho divulgado aqui? Porque eu realmente gosto de fazer os vídeos para vocês. Eu comecei esse canal falando sobre o Gugu, falando sobre a minha vida, sobre o que eu vivi. E realmente a minha intenção desde o início foi sempre trazer para vocês a verdade, porque a verdade, ela sempre prevalece. E por mais difícil que seja para mim às vezes, colocar minha cara aqui de frente da câmera e falar a verdade para vocês, É algo que realmente não é fácil, porque imagina só, eu estou contando a minha vida para o mundo inteiro. E tem a possibilidade desses vídeos chegarem a tantas pessoas. Eu recebo muito carinho de vocês, muitas pessoas me chamam lá no Instagram para conversar, eu tento responder todo mundo. Mas, eu estou sofrendo muita pressão, não só de pessoas que vêm aqui me xingar, mas de pessoas também ligadas àquela família, de que eu sempre falo aqui. Também estou sofrendo pressão até da minha própria família, porque eles realmente não me falaram para parar de fazer vídeos, acabar com o canal, nada disso. Mas, ficam colocando coisas na minha cabeça, falando que eu vou me prejudicar. E, realmente, eu acho que eu posso vir a me prejudicar. Mas, também posso provar tudo o que eu falo aqui, como eu falei para vocês, que dia 30 de março eu vou estar postando todas as provas de que realmente eu tive um contato com o Google. Que não foi uma vez nem duas, duraram três anos, nesse período nós nos vimos cinco vezes. Aí, eu começo a me perguntar, será que realmente vale a pena? Eu realmente gostaria de continuar aqui com o canal, mas eu preciso da opinião de vocês. Vocês querem que eu continue aqui fazendo vídeo? Vocês querem que eu continue aqui trazendo a verdade, como eu tenho trago nestes pouco mais de dois meses de canal? Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, nos últimos dois anos, com uma depressão muito profunda. E abrir esse canal, poder ter esse contato mais direto com vocês, realmente tem me ajudado muito. Eu tenho uma gratidão enorme por vocês. Amo vocês, mesmo não conhecendo pessoalmente. Principalmente aquelas pessoas que estão sempre aí, comentando os meus vídeos. Eu já sinto já que nós somos amigos e que vocês já fazem parte da minha família. O que vocês gostariam que eu fizesse? Vocês querem que eu continue com o canal? Ou vocês querem que eu escute a pressão que eu tenho sofrido de todos os lados? Que não tem sido fácil. Porque além da perseguição que eu sofro nas redes sociais, sofro também de outros canais me perseguindo. Sofro de alguns familiares que querem que eu pare com isso. Pessoas que tem um tipo de ligação com o Gugu também. Já me pediram pra parar. Aliás, tem até um deles que disse que viria até aqui em Houston pra conversar comigo pessoalmente, se for necessário. Deixe aí o comentário. Eu quero ver o que vocês têm pra me falar. Vocês querem que eu continue? Se vocês quiserem, eu continuo. Mas se vocês falarem, Ronaldo, melhor você parar com isso. Obrigado a todos vocês que estão aí, sempre me apoiando. Eu quero o comentário de vocês. Deus abençoe.